Bom pessoal, e nesse vídeo nós vamos mostrar aqui o procedimento que a gente faz para estar solucionando esse tipo de problema do iPhone estar com o volume baixo, tranquilo? Então o problema aqui está sendo bem recorrente, principalmente nos modelos mais novos, mas a gente vem trazer essa solução aí que é bem fácil. A gente vai precisar pelo menos aí de uma seringa dessa aqui, bem fina mesmo, para que a gente possa estar fazendo a limpeza desses contatos aqui. Como vocês podem ver, a gente vai tentar aproximar aqui, para que vocês possam ver que está totalmente sujo e a gente vem fazer essa limpeza aqui para vocês, tranquilo? Então a gente vai estar precisando estar inserindo aqui essa seringa aqui, está fazendo essa limpeza, bem cuidadosa, certo? A gente vai estar fazendo, realizando essa limpeza aqui. Em todos esses contatos, para estar desobstruindo e assim voltar, na verdade, o volume normal aí do seu aparelho. Isso aqui acaba criando, interrompendo a passagem aqui do som, certo? Essas sujeiras acabam entupindo aqui, essas passagens. E a gente precisa fazer esse procedimento. O interessante é que para terminar de tirar essa poeirazinha aqui, vocês façam, peguem uma escova para estar tirando e removendo essas sujeiras aqui, tranquilo? Então a gente vem quebrando aqui essas crostas de sujeiras para estar facilitando a nossa vida. Isso acaba ficando até a gente não percebendo que está tão sujo, né? Sujeira que pode ser aí do bolso da sua calça, da sua bermuda, que acaba entupindo aqui. E a gente tem que, na verdade, quebrar essas sujeiras para depois fazer uma limpeza mais específica, tranquilo? Então a gente vai precisar aí de uma escova. Independente de ser o iPhone, nós temos também aparelhos aí, como na Samsung, que apresentam essas entradas. E a gente consegue estar solucionando isso, na verdade, esse problema do áudio baixo, removendo essas sujeiras aqui, tranquilo? Então é um processo que a gente faz lentamente. É claro que se você não estiver conseguindo utilizar aí uma seringa, você pode estar utilizando aí uma agulha, né? Dá no mesmo, certo? Contanto que você tenha acesso aqui, de forma cuidadosa, a esses contatos. Então esse é o procedimento que a gente deve fazer aí para estar fazendo, para estar limpando, na verdade, e tendo uma melhor passagem aqui do som, tranquilo? Então nesse vídeo a gente apresentou essa solução. É claro que a gente vai estar utilizando outras soluções mais avançadas, mas isso a gente precisa estar desmontando o aparelho. Então é interessante que você compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar aí em casa mesmo, para que você possa estar realizando esse procedimento e facilitando a sua vida sem precisar levar para assistência, tranquilo? Então se o seu áudio do seu iPhone, do seu Samsung LG, que tem esse tipo de entrada aqui, ele esteja com som baixo, você faz esse procedimento, deixa aqui nos comentários que é muito importante para que você possa também estar ajudando e contribuindo para que esse vídeo chegue para mais pessoas de forma gratuita. Então até o próximo vídeo e valeu!